E aí, peixe pego, peixe bom, não sei que peixe é ainda não, tá aqui, sai do mato, sai do mato, nossa, olha o tamanho dessa traíra mesmo, olha o tamanho dessa traíra, calma rapaz, calma rapaz, nossa que traíra brota, olha isso, eita papai, olha que monstro, traíra monstro mesmo, isso aí, top demais, e na isquinha, olha a isquinha, que isquinha, boa, essa pegou, essa aqui pegou pegando, deixa eu conseguir tirar ela aqui, o beiço dela, e a, desafio aí, abre a boca dela pra tirar a outra, show, olha aí, a bruta, maravilha, é, mano, Tchau, tchau.